Fala galera, Foto do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e temos mais um vídeo de SBS Mas não o original apresentado por esse que vos fala, não, é uma cópia aí feito por um tal de Eiichiro Oda Ele viu aí no canal e falou, vou copiar e vou responder a dúvida desse bando de maluco que fica me mandando carta O que que é o SBS de One Piece? Você que já é velho de guerra e One Piece já conhece, já tá calejado, mas e os novos fãs? Temos que apresentar também que SBS significa sua mãe Que isso, que deselegante Totalmente deselegante Não, mãe é com M né? Cavalo SBS aqui no Brasil foi traduzida em tradução livre como sempre bom saber Na verdade, todo volume novo de One Piece, lembrando, a gente acompanha semanalmente capítulos E quando se compila vários capítulos, lança um volume One Piece acabou de lançar o volume 107 E cada novo volume tem um campo de perguntas e respostas aonde o autor responde as dúvidas dos fãs Geralmente tem coisa muito interessante e que vai pra dentro do canon da história que ele não revela no mangá Mas também às vezes tem umas coisas... Meio piadas, você pode perguntar qualquer coisa pra Eiichiro Oda O que que você vai perguntar? Se a mamba do Luffy estica? Então tem esse nível de pergunta lá também E esse aqui tem umas perguntas muito legais Então assiste até o final Porque tem informação pra você, fã teorista Guardar aí na cachola quando for fazer as suas maluquices Suas teorias Então sem mais delongas, vamos aí falar sobre o SBS volume 107 Então vamos lá, todo o SBS sempre abre com uma mensagem do Oda E eu achei esse aqui muito legal Mostra como ele é um cara muito humilde né One Piece live action foi revelado ao mundo inteiro E o Oda tá muito feliz que tenha sido muito bem recebido E deu uma ideia nele Porque se o Yaki Godoy e os outros atores estiverem a caminho de se tornarem grandes estrelas de Hollywood Isto significa que ele também vai se tornar amigo destas grandes estrelas de Hollywood Não é incrível? O Oda ele é um cara muito simples, muito humilde E eu acho que grande parte das estrelas de Hollywood queriam ser amigo dele É muito louco né Como ele acha que o live action foi o que trouxe o One Piece pro ocidente O que deixou ele realmente mundialmente conhecido Mal sabe o Oda da potência que o One Piece é fora do Japão Eu acho que o Brasil só perde para a França no quesito de fãs Porque a França é um monstro aí em questão de animes e mangás Mas assim, o One Piece é mundial O One Piece é universal Mas é legal, eu sempre gosto de ver Teve uma vez assim que o Oda mandou uma mensagem pedindo desculpas para os fãs Porque ele tinha que cobrar pelos seus mangás Ele falou, ah eu me sinto mal por ganhar dinheiro só contando minhas histórias Então ele é um cara bem humilde E aqui mais uma vez nos mostra um pouquinho dessa grande humildade Mas vamos ao que interessa A face de Imusama revelada Um leitor perguntou o seguinte A verdadeira aparência de Imusama pode ser alguém com uma boca muito pontuda? E o Oda respondeu, tá bom, vou deixar essa mensagem como visto Essa aí é a imagem do Imusama Essa aí é a verdadeira face do Imusama, meus amigos E sabe o que é? Eu fico muito triste porque eu mandei eu fazer essa thumbnail maravilhosa Que eu poderia gastar no vídeo Quando o Imusama mostrasse o rosto mesmo Pra quê? Pra mostrar esse demônio com um beiço aí Esticado parecendo um bico de pato Então essa é a face de Imusama Não é Lili, não é mãe do Luffy É uma raça completamente nova Com esse bico de ornitorrinco pontudo É isso que eu tô falando, cara Não dá pra levar muito a sério o Oda Ele coloca umas perguntas aleatórias no meio desse SBS E se você duvida, vejam essa daqui então O leitor perguntou o seguinte Quando o Vegapunk tinha a cabeçona enorme Como ele lava a sua cabeça? E o Oda disse que ele mergulha a cabeça Em uma piscina cheia de peixes esfregadores E eles limpam sua cabeça Essa imagem Não dá pra entender Você pode perguntar qualquer coisa pro Oda Como o Vegapunk lava a cabeçora dele Aquela cabeçona como é lavada Por peixes, é óbvio, né? Como é que ele vai lavar? Mas também chegamos em coisas importantes Por quê? Oda revelou o nome aqui da fruta da Bonnie O leitor perguntou o seguinte Qual é o nome da Akuma no Mi da Bonnie? Eu sei que muitas perguntas semelhantes Foram enviadas pra você Mas conte-nos E o Oda diz Sim, já me perguntaram muitas vezes E percebi E pensei comigo mesmo E ainda não revelei o nome dessa fruta É a Toshi Toshinomi Que permite o usuário alterar livremente as idades Para o bem de quem não lê o SBS Preciso mencionar isto também Na história principal Bom, Toshi Toshinomi pode ser traduzida como fruta da idade Eu acho que ninguém apostava no nome diferente disso Não vai me falar que você achava que era uma zoa mítica, né? Fruta do polvo, do cérebro Não Se ela altera a idade como é que é o nome da fruta da Bonnie Então, óbvio que seria Toshi Toshinomi Não vejo qualquer grande revelação Mas é curioso Que o Oda Mais uma vez Revela nome de fruta Aqui pelo SBS Fruta do Kid Aconteceu a mesma coisa Tá faltando só a fruta do Uroji E eu me pergunto Se não tem qualquer grande mistério Por trás disso Simplesmente o Oda Esqueceu também de mencionar Mas pelo menos ele fez uma menção De revelar isso na história Pra quem não acompanha o SBS Eu acho super justo Sabe por quê? O que mais me quebrou Nesses SBS Ao longo de todos esses volumes lançados Foi a linhagem do Zoro Ter sido colocada em um SBS Nós acompanhamos Os fãs que estão sempre ali Interados na série Mas E aquele fã casual? O fã casual que só vê o anime Ou que não pega spoiler Nem participa de discussão Nem nada Talvez ele nunca saiba Qual que é a origem Da linhagem do Zoro Então essas coisas Tem que ser mencionadas na série Eu espero que o Oda Quando voltar pra Oano Coloque o Zoro ali No túmulo do Ryuma E ele tendo Sei lá Um conhecimento Descobrindo um pouquinho mais Da sua linhagem Não que isso afete o personagem Mas que seja apenas Revelado para a história Acontece muito também Com histórias de capa Que nem a história do Enel Tem muito fã que nem sabe Que o Enel Ele foi para o Lu E viveu uma grande aventura Inclusive revelou coisas Que se ligam Ao futuro da trama Até o final de One Piece Então essas coisas O anime às vezes não coloca Algumas mais atuais colocou Mas tem que ficar Sempre de olho Sempre atento Porque tem muita informação Canônica Que acaba saindo Fora sim Do mangá Como vimos aqui no SBS Revelando a fruta da Bohem Já aconteceu nos filmes Quando o Laugh Tale Foi romanizado Quando o Roger Disse que seu filho Seria o Rei dos Piratas E depois aconteceu Na série também Quando a família Figarland foi revelada Também no filme Red Então tem muita coisa Que acontece por fora Da série Que acaba vindo Para dentro da trama Nos filmes Pelo menos O Oda Ele acaba depois Inserindo Colocando Algumas coisas Aqui e ali Mas Esses pontos Assim de nomes De fruta E outras coisas Pô Não custa nada O personagem Apareceu Coloca o nome Ali Não tem um monte De editor Não tem um monte De gente por trás Disso O Oda Ele é sacana Ele gosta de sacanear Que esses negócios Não revelar o nome Da fruta Vai chegar no fim Da série Qual o nome Da fruta Do Saturno Vai sair Num SBS Também Fala Achei que eu tinha revelado Depois eu coloco Isso aí Dentro do mangá Agora essa pergunta É pra aqueles que estão gostando Da ideia da Bonnie Entrar para o bando Do Chapéu de Palha Eu sou um desses Superei Yamato Já superei Bonnie se tornou Minha favorita Pra entrar no bando Agora Muito por conta Da conexão Do Kuma Com Nika E vontade herdada Enfim Eu achei muito mais Brilhante Interessante Ter ela ali no bando Navegando com o Luffy Por conta dessas histórias De fundo Mas olha que legal Essa pergunta aqui Leitor disse o seguinte Quando o Luffy conheceu Bonnie Ele a chamou de Bog Mas rapidamente Mudou pra Bonnie Existe alguma razão Em particular Pra isso E o Oda respondeu O seguinte Quando o Luffy Soube que o pai Da Bonnie Ia se transformado Em um ciborgue Ele ficou animado E disse Isso é legal Ele se arrependeu E a chamou de Bog E foi imediatamente Corrigido O que o fez Sentir tão estranho Até mesmo Por Luffy E ele nunca mais Cometeria Esse erro Por que isso aqui É importante Por que o fã Mandou Essa pergunta Pro Oda Galera Porque o Luffy Tematicamente Na série Ele só chama Pelo nome correto Personagens De dentro Do seu navio Fora Ele sempre Dá um apelido Então Tinha o Trau Ele chamava O lau de Trau Tinha Yamaô Então esses personagens Sempre tiveram Um apelido E a Bonnie Também Chamou de Bog E depois Corrigiu pra Bonnie Aqui o Oda Ele deu uma Explicaçãozinha De por que o Luffy Gosta de ciborgue E tal Não sei o que Mas Esse ponto De ele se arrepender E ser corrigido E não mudar mais Não é muito O perfil do Luffy Então assim É uma dica Pra alguma coisa Não Mas se você Quiser se agarrar Que isso pode ser Uma dica Da Bonnie Entrar pro bando Guarda aí No seu coração Eu gosto sim Da Bonnie Entrar pro bando Por conta Dessa narrativa Da história E conexão De Nica Que eles tem Ela pode ser A nova mão A nova mão Que vai bater Os tambores Da libertação Então Bonnie Sendo chamado Pelo seu nome É uma dica Pra se guardar Sobre o futuro Tripulante do Luffy E chegamos Numa pergunta Muito legal Do leitor Em referente Ao capítulo 1076 Onde o Lucky Who Está dando risada E perguntando Ao Ben Beckman Se ele acha Que o Kid Ainda está bravo Isto significa Que foi o Beckman Que arrancou O braço do Kid E o que o Oda respondeu Sim Parece que este é O mundo dos piratas Onde só permanecem Os fortes Jogou o Kid Pra debaixo do tapete Interessante isso Olha Ben Beckman Ele é um monstro Já foi colocado Várias dicas Que ele está bem próximo Ao Shanks Em questão de poder Já foi dito Que até os Yonkos Tremiam na presença Deste homem Conhecemos muito pouco Em relação a ele Mas é fato Que ele é um personagem Mais velho Que o Shanks E está sob o seu comando Então tem sempre Aquela coisa Dos personagens Mais velhos Serem bem poderosos Ali nos auge Dos 40 anos O Shanks também Está com isso O Beckman deve ser Um pouquinho mais velho Mas ele tirou O braço do Kid Também No período Time skip O Kid Sei lá Não tinha nem despertar Não estava tão forte Tão poderoso O Kid Ele é um personagem Que confiou muito Na sua fruta Não confiou tanto No Haki Mas acabou caindo Eu acho que Tem muito simbolismo Assim da derrota Do Kid Pelo Shanks Primeiro O Kid Ele é um cara Que ele atacava civis Foi dito assim Na série Que ele não é um cara Tão bondoso Ele é caótico Ele participou ali Com os protagonistas Na derrota de Wano Fez um papel excelente Mas tem um pouco Dessa história Deixada de lado Do Kid E também foi para mostrar A diferença De um Yonkou A um aspirante A esse papel Para mostrar realmente A que veio O Luffy não caiu com o Hit Ali com o Kaido Então tem tudo isso Tem toda essa construção Daqueles personagens Que já estão no topo O Kid ainda não estava no topo E ao mesmo ponto É interessante Porque o Kid Olha que legal isso aqui Talvez vocês não saibam disso Mas o Kid Ele era para ocupar O papel que é do LAL hoje Sabe esse papel do LAL Desde Punk Hazard Dress Rosa Holy Cake Zoho Até o ano Era para ser do Kid O outro ele disse Em uma entrevista Que ele Quando criou o Supernovas Ele não sabia O que aconteceria Com cada um deles Mas ele também se espantou Com a popularidade do LAL E ele queria dar mais história Para o KID Só que como o LAL Ficou tão popular Ali na mente dos fãs Ele acabou invertendo E colocou o LAL E se você for pegar O KID Ele não tem história de fundo Ele não tem um desenvolvimento A história de fundo Do KID foi revelada no SBS Entenderam? Muita gente nem sabe A história de fundo Ali Como é que eles formaram Os Piratas KID Então tem esses problemas De colocar o KID Com certa importância Eu ainda acho Que ele pode voltar A fruta dele do magnetismo Pode ser relevante Para a série Para usar Conjunto com o Ampice Para reconfigurar o mundo Para inverter os polos magnéticos Pode ser que as frutas Tenham um potencial a mais Porque você tem duas frutas Que o Oda separou Para entrar para o trio Dos Capitãs Supernovas Que tem uma relevância Uma A cirurgia perene Que pode talvez tirar A imortalidade A gente não sabe ainda E a fruta do magnetismo Que pode acabar invertendo Os polos do mundo Ou alguma coisa parecida Então o KID Ele pode ter uma certa importância Mas é muito curioso Que o Lau Ocupou o espaço do KID Lá em Punk Hazard Tudo por conta Dessa popularidade Eu acho que é muito relacionado Também a fruta do Lau Que é uma fruta Que quando ele está usando Os poderes Você fica De queixo Que ele fala Cara essa fruta É absurda É uma das coisas mais belas De One Piece Presenciar o poder do Lau E aí ele acabou Ocupando esse espaço Então os mais fortes Sobrevivem nesse mundo Como Oda disse Que começa o verdadeiro Battle Royale Dos mais poderosos Aí um leitor perguntou Aqui também Quando o Luffy Estava falando Sobre o seu sonho Olha que legal Esse aqui O Karibou Também estava por perto Dentro do Lau Significa que o Karibou Ouviu o fim Do sonho do Luffy O cara está indignado Aqui E o Oda disse Muitas pessoas Ficaram incomodadas Com isso Mas por favor Olhem a página anterior Foi dito em voz alta Mas quase inaudível Não alcançou dentro do cano Então está tudo bem Foi apenas a tripulação Do chapéu de palha Que ouviu o fim do sonho Do Luffy A galera ficou pistola Porque o Karibou Sabe o sonho do Luffy E nós não Mas aí Pronto Inaudível Não chegou até os ouvidos De Karibou O que é o sonho do Luffy O que é o sonho do Luffy Qual que você acha Que é o sonho do Luffy Ainda não revelado Lembrando que é o mesmo sonho De Goldie Roger Também Então é um sonho Que um adulto Pensa Mas uma criança Também pode Imaginar Aí temos uma pergunta Super interessante Super relevante Até mesmo Para a sua vida Isso daqui Por que a viseira Do boné Do contra-almirante Gruz É muito longa E o Oda responde o seguinte Voltamos a época Em que ele era uma criança Gruz era um garoto sombrio Que sempre olha para baixo Quando anda Isto fez com que ele esbarrasse Por muitas coisas Paredes Vacas Pessoas e piratas Quando ele esbarrou em piratas Ele ficou gravemente ferido Sua mãe O fez usar um boné Com viseira longa Para não bater mais No que está à sua frente É por isso Que ele é longo Eu adoro Eu adoro Que a viseira Do boné Do Gruz Tem uma história De fundo No mundo de Oda Isso é muito surreal Tem personagem Que você nem conhece O passado Olha o Zora Quem viu o anime Não sabe a história De fundo do Zoro Só pelo SBS Mas agora também tem A viseira Do boné do Gruz É por isso Que ela é tão longa Uma história Muito emocionante Como eu disse Muito relevante Para a sua vida Aí mais uma pergunta Legal aqui Parece que Ribari Membro da Sword Tem um lindo urso De brinquedo Em sua mochila E ele quer saber Mais detalhes Então você percebeu De Zoda Esse urso É um amuleto de sorte Que Ribari guarda Desde quando era pequena Certa vez Sua vida foi salva Por Kobe Em um campo de batalha Mas ela perdeu o urso E poucos dias depois Kobe ficou ferido E foi severamente repreendido Por um superior Na mão de Kobe Estava o urso Kobe voltou ao campo De batalha E procurou o tesouro De Ribari E ela estava chorando E agradecendo E secretamente Chamou o urso De Kobe Sempai Já temos um casalzinho Formando aqui Você que gosta De top 10 casais E anime Pronto Tá um formado Eu queria saber Um pouquinho mais Aqui da Ribari O seguinte A conexão dela Com o Akainu É uma coisa assim Muito tênue Que quem viu Nos vídeos Eu falando isso aí Tá ligado Mas quem não acompanhou Não sabe Dessa conexão maravilhosa Mas se você voltar Quando eles chegam Lá em Hachinozu O Aokiji Cara Ele congela A Ribari Na hora É a primeira A ser congelada É ela E fica uma coisa Tipo Pô Por que ele congelou ela Só que se você pegar O sotaque dela Original Em japonês Ela é a única personagem Que tem um sotaque Parecido com o do Akainu E o Akainu Ele fala assim Com um sotaque Meio usado Pela Yakuza Por uma região Uma província Ali certa Do Japão Ou da repli Pega os nossos sotaques Aqui Então você tem o nordestino Você tem o carioca Também tem isso aí No Japão E o Akainu Ele tem um tipo De sotaque especial E a Ribari replica Então surgiu-se a teoria De que a Ribari Poderia ser filha Do Akainu E faz muito sentido O Haukiji Congelando a menina Ali Com uma fúria Vassaladora Eu gostaria de saber Mais essa conexão Mas não As pessoas estão interessadas Em saber o que Se ela vai ser Casal do Kobo No final do acento Top 10 casais De anime É a melhor coisa Que pode acontecer No piece E temos também aqui Uma pergunta explicando Um pouco da Sword O leitor perguntou o seguinte No passado O objetivo do Kobo Era se tornar um oficial Comissionado da Marinha Mas agora ele quer ser Almirante Será que sua posição Ainda pode aumentar Mesmo sendo um membro Da Sword Cujos documentos De demissão Já foram Formalmente apresentados E o Oda diz o seguinte Sim A explicação sobre a Sword Foi um pouco complicada Então vamos lá No capítulo 1080 Okiji disse Que a apresentação Formal de documentos Eles podem ser rejeitados A qualquer momento Ou seja Um pedido De demissão Isto significa Que eles confiariam Sua renúncia Mas ainda Não foram demitidos Liberados Ou rejeitados No caso de um marinheiro Ser capturado Se tornar refém Os marinheiros Reconhecerão Sua renúncia Ali E dirão Aquele cara Não é o marinheiro E vão abandoná-lo Aqueles que aceitam isso Para poderem lutar Como quiserem São os marinheiros Chamados da Sword Então como é que funciona Galera Você chega e apresenta Seus documentos De demissão Só que você não é demitido Fica naquele impasse Eles E você pode Inclusive subir Na hierarquia Da marinha Pode virar Vice-almirante Pode virar Almirante Só que Se você for capturado A marinha Não vai mobilizar Ninguém Para te resgatar Se fosse o marinheiro Possivelmente Eles fariam isso E isso torna Muito mais legal Interessante O fato Do Garp Ter ido ao resgate Do Kobe Porque ele Sendo membro da Sword Ele apresentou Seus documentos E ninguém Ia mandar resgate Em direção a ele Tanto que você vê Ribari O Reumepo Chorando ali Pedindo Para uma vice-almirante Para ajudarem Para resgatar o Kobe Mas é tudo Por conta disso Então você Continua interligado Isso é interessante Isso é curioso Porque surge um pouquinho Aqui a dúvida Do próprio Garp Mas mais ainda Um almirante de frota Se você pode subir Na hierarquia Da marinha Mesmo sendo membro Da Sword Com os documentos Apresentados Significa que você pode Virar almirante de frota Também Akainu Por que o Akainu Tem uma tatuagem Da Sword No braço Interessante né Com os últimos Acontecimentos Principalmente quando o Kuma Chegou no topo Da Red Line O Akainu Você vê que ele está Um pouco pensativo Ele está um pouquinho Mais reflexivo Ele ainda tem aquela coisa De vou acabar Com todos eles Mas ele fica um pouquinho Mais reflexivo E o que isso quer dizer Mais a frente Será que ele é um dos Membros fundadores Da Sword Interessante isso né Mas é isso meus amigos Esse é o S-Best Mais algumas outras perguntas Mas não acho tão interessante De colocar Se você gostou desse vídeo Sua cabeça ficou gigante Agora com o mundo Vegapunk Vai precisar ser lavado Em um tanque de peixes Faz o que? Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Amém.